É sucesso Brasil Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Você é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Tá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda, não! Mas se o seu telefone tocar Tá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda, não! Não me atenda, não! Não me atenda, não! Eu não voltei atrás Eu nunca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você A minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Tá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda, não! Mas se o seu telefone tocar Tá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda, não! Não me atenda, não me atenda, não me atenda, não me atenda Eu não voltei atrás